Tá na hora de lavar a fantasia Vim pra casa e sai correndo pra folia Deixa o banheiro em dia, deixa a pia vazia Simplifica a sua vida Deixa a fantasia cheirosinha pra usar Simplifica Detergente, multiuso, lava a roupa Passa o rodo, usa água sanitária Se tá limpo, é Brilux Simplifica a sua vida Tá limpo, é Brilux Tá limpo, é Brilux Simplifica a sua vida